Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem e hoje é aqui, vocês estão vendo aqui, olha só, dá uma olhada. Pensa num bichinho encanado, em dois bichinhos encanados, o outro já fugiu. Olha só, esses comps é uma beleza, e aí comps, tudo bem? Toma, toma, toma. Galera, hoje nós vamos falar sobre esta nova arma galera, deixa eu ir aqui no meu inventário, mostrar aqui para vocês. Essa daqui, olha, o lançador de arpões, né? Olha lá, Astro, Mendes, Power e tal, vamos dizer assim, ela é bem forte, tá? Ela dá bastante dano e também torpor galera, olha. Damos a seta tranquilizante, no caso, aqui para a gente estar utilizando. Ela é bem diferente, cara, deixa eu colocar aqui na terceira pessoa, na orbital, vamos lá. Espera aí, orbital. Deixa eu ver aqui, a orbital galera, dá uma olhada aqui do jeito que é, parece que tem um, como se fosse uma injeção na ponta, tá ligado? Como se tivesse todo o veneno ali para estar mandando no bicho. Isso daí eu achei muito zica, cara, que é um negócio novo aqui, eu não consigo aproximar mais a câmera, tá? Mas vamos lá, e aí? Você de novo, cara? Vamos lá galera, deixa eu ver aqui, eu mudei alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Cara, eu desativei a mira ali, mas não tem problema. Nós vamos atrás desse bronto aqui, vamos ver quanto de dano vai dar galera. Nossa, ela tem uma queda violenta, vocês viram, né? Então basicamente teria que acertar aqui assim. É isso aí mesmo, ó, tá vendo? Ó, para mim acertar teria que ser isso aqui, ó. Ela tem uma queda, muito queda galera, então quer dizer... Olha lá, é uma queda violenta, então você teria que ter um bicho próximo de você aqui, tá? Por exemplo, o bronto teria que ser aqui, ó, para estar pegando nele. Olha lá, e o bagulho fica acoplado no bicho, cara. Como eu estou invencível galera, eu só quero ver quanto tempo vai demorar aqui para mim estar derrubando, tá? Deixa eu ver um negócio aqui, eu desabilitei. Desativar a interface, ativar a interface. Beleza, vou ativar a interface aqui. Dá 30 de dano, não dá muito dano, mas... Mas vale a pena galera, lembrar, que para domar esse bicho aqui é rapidinho, ó. Dá uma olhada aí, que bacana. Então quer dizer, é uma arma muito versátil que dá para a gente estar utilizando, só que a queda dela é muito, muito complicado, velho. Vamos lá, vai cair filho? Começou a fugir, vai cair. Começou a fugir, vai cair. Começou a fugir, vai cair. Caiu. Dá uma olhada galera, caiu. As flechas, ó, elas ficam todas posicionadas onde eu atirei, tá? Dá uma olhada aqui para você ver, uma aqui embaixo, duas. Vamos ver as do peito dela aqui. Olha lá, tudo aqui ó galera, fica tudo aqui ó. Olha que bacana, isso daí é uma coisa que eu achei muito zica, tá? Para estar fazendo, ó, ficou, ah, sumiu. Mas é um novo sistema aqui para estar domesticando os bichos, tá? Onde a gente consegue estar utilizando ela. Fabricável galera, eu vou estar fazendo um vídeo falando como que usa a fabricação dela, mas eu vou ver aqui, vamos aqui em fabricação. Deixa eu ver aqui em fabricação não, tem que ir aqui do lado aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se está aqui embaixo aqui. Eu tenho que liberar algumas coisas aqui, estamos com os engram stack tier. Ela não está aqui galera, depois eu vejo onde é que é, aí eu faço um vídeo explicando como que faz elas. Mas, eu acho que não é muito diferente de fazer aqueles arpões não. Então, espero que vocês tenham gostado, like, favorito, se inscreve no canal do time metade, tamo junto, é nóis. E, mano, deixa eu colocar a orbital câmera aqui para vocês verem que o negócio aqui é complicado, velho. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo para vocês.